I torture you, take my hand through the flames I torture you, I'm a slave to your games E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dessa série magnífica Que é Pokémon Moon Emerald, né? A hack aí com os pokémons do Pokémon Sun Moon E vamos a mais um episódio aqui, né? Onde no último episódio, o que foi que eu fiz que eu não sei Eu acho que eu só cheguei aqui e acho que a gente enfrentou lá o Watson, né? Se eu não me engano, acho que foi isso aí Eu já batalhei com todo mundo que tinha para batalhar, então a gente chegou aqui na cidade de Fall Harbor, né? Então vamos dar uma explorada aqui, né? Começar dando uma explorada básica Eu não quero vir pra cá agora, aqui tem um centro Pokémon Tem umas lojas, deixa eu ver se eu tenho algum item pra vender, cara Eu acho que tem aqui, ó, Protein Não, esse aqui não, nem esse, nem esse Esse aqui sim Eu podia botar no Gray Ninja, né? O Black Class, né? Isso aqui eu acho que eu vou precisar Repelente, blá 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 Everstone eu não sei se... Eu vou vender, cara, eu não vou usar mesmo Ether, Awakening, blá 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 Não, beleza, então... Pera aí que eu acho que eu tenho que comprar itens aqui Ele só tem super poção, né? Então eu vou comprar um Escape Hop só pra desencargo de consciência E como é que eu tô de repelentes, cara? Tem oito repelentes Então vamos embora Então vamos lá, vamos continuar nossa jornada, né, cara? Esse carinha aqui faz o quê? É o Move Tutor Olha só Ei, cara, ei, meu filho Ei, não Aqui, se você... Ah, tá, entendi Se você der uma Hatscale pra ele Ele vai deletar algum golpe do seu Pokémon E essa casa aqui é de quem? É a mulher do Professor Cosmo Ah, tá Então, galera, nesse vídeo aqui A gente vai obter aqui o Dig, né? E aqui nem vai ser útil vir pra cá agora Então nesse vídeo eu acho que a gente vai pra aquela paradinha lá do Team Magma, velho Então vamos lá, né? Vamos seguir aqui Já batalhei, já peguei itens Vamos só seguir com a jornada E outra coisa que eu esqueci Olha, um Togepi, cara Vamos tentar pegar esse Togepi, né? Se ele não morrer Não morre Vamos tentar capturar esse Togepi Capturamos Beleza Togepi capturado Aqui eu encontrei Dratini Encontrei esse bicho aqui também Eu vou até mostrar, pô, os bichos que eu encontrei Já tava esquecendo, né? De fazer isso Então vamos aqui mais uma vez no PC E eu vou mostrar Os pokémons que eu encontrei, né? Por aqui Encontrei... Isso aqui foi o que eu já tinha pego, né? Eu encontrei o Tintar Logo ali, aqui, do lado, né? Nessa rota aqui Antes de chegar em Fallable Porra Encontrei um Bubassauro Togepi agora O Noibat E o Dratini Que eu coloquei o nome de Eitir, né? Então, entendedores entenderão Acho que é muito fácil essa cara Essa referência Encontrei um Dratini também E aí, se você quiser Seu nome em algum pokémon É só dizer, velho Comente aí Que eu coloco seu nome Em algum pokémon Que você goste, né? Então vamos seguir, né? Já batalhei com esse pessoal aqui Todinho Olha só o Meow de Alola, cara Mais um pokémon aí Que... Porra, matei Mais um Togepi Vamos ver se a gente acha Mais um Meow aqui, vai Meow de Alola Parece aí Aí apareceu o Meow de Alola Eu vou tentar Eu acho que não vai ser tão fácil não, velho Ele tá com... É pior Que os bichos estão com nível muito alto, cara Será que o Vickavolt Mata, hein? É que como eu batalhei, né? Também, aí Os pokémon tão até meio fortes, né? Beleza, capturei o pokémon O Meow de Alola capturado, né? Mais um Quem conhece sabe Que eu gosto de jogar assim Capturando os bichos É o meu Stufo Tá ali ainda, né? Que é o HM E eu já sei O último pokémon Que vai ser dessa party, galera Então essa party vai ficar Mais ou menos Com esses pokémons aqui E mais o último pokémon Que vai demorar um pouquinho Pra gente pegar, né? Então vamos lá Chegamos aqui Encontramos um Furryo Eu acho que era pra eu ter comprado Mais pokébolas, né? Não é qualquer coisa Eu volto aqui em Off E como sempre Um Zubat, né? Aparecendo E aí eu vejo Qual pokémon Que eu posso capturar Então vamos seguir Radiante Encontramos o Team Magma Eles vão falar um bocado De besteira aqui Blá, blá, blá E vem o Team Aqua Vai perseguir eles Aquela coisa toda Que a gente já sabe, né? É É isso mesmo É, deixa eu falar aqui Com o Professor Cosmo Aí ele vai dizer que Uhum Ei, porra Ah tá Lunatone Se eu der um golpe de água Vai matar ele, né? Vamos tentar capturar Esse Lunatone aqui Cadê? Eu tenho o Awakening Ainda tenho Acho que dá pra Deixa eu tentar capturar Agora, vai E o Greninja é lutador, né? Quer dizer O Frogad É lutador Porra, escapou Tá ruim, velho Vamos botar aqui O Gatão, né? Só se eu der um bite Ele morreu Olha só O Minion Só alguns pokémons Que a gente encontra aqui A Moon Stone Depois eu venho pra cá Em off, galera E Só o Rock, velho Muito bom Depois eu venho pra cá Em off E faço as capturas, né? Olha, mais um Sol Rock Mais um Sol Rock O bom que tem os dois, né? O Lunatone e o Sol Rock, velho Só que aqui embaixo Tá mais aparecendo Mais Sol Rock Zubat Level 20 E vamos sair aqui E aí a gente vai batalhar Com esse cara agora Nem me liguei Que o Frogad Ele tá morrendo Eu acho que tem algum item Pra cá Tem um Great Ball Tem um item ali Será que eu É o pior que eu não consigo Acho que não tem como, né? Tem? Tem, tem como voltar Pro mesmo lugar Mais um Lunatone Cara, deixa eu ver Se eu tenho alguma poção, velho Tem aqui, ó Tenho cinco poções Não já é suficiente, vai Acho que dá pra gente Voltar pelo mesmo caminho, né? Então vamos dar uma explorada aqui, né? Vamos batalhar com essa criança Ela vem de Pokémon lutador Vai lá, Arrow E aí quem assiste Ou quem conhece A série do Arrow, cara É muito bacana Não é essas coisas todas, tá ligado? Mas dá pra assistir, né? De boinas É por isso que eu coloquei O nome do Desse bicho aqui Da Coruja De Arrow Porque fica muito parecido Com ele, né? Na última forma Pensei que ia pegar Uma batalha em dupla E tem um item ali embaixo Meditate apelando Nem vi qual era o Pokémon O Pokémon que vinha, porra Vamos jogar a Shuriken aqui nele Level 31 PP Up Eu acho que é se eu descer mais Aí é que eu me ferro Aí é que não tem como eu voltar, né? Ó, o cara tem um Zanguzi Vai lá, gatão Cara, quer saber Um ginásio chato É o do Norman, velho Porra Eu tô jogando, né? Essa Hack em outro save Tô bem na frente, né? Aí eu vou tomando conhecimento Do que Do que vai acontecendo Até agora não tem nenhuma novidade, né? Não sei a As Megas evoluções, cara E eu esqueci de mostrar uma coisa A vocês também Lá em Malville A gente vai passar por lá, né? Então vamos voltar aqui Tudinho Vamos só voltar, vai Vamos só voltar Eu acho que a gente vai fazer Um puta de um caminho agora Vamos voltar Olha aqui o Togepi Depois eu volto lá naquele Onde a gente encontrou a pedra da lua E tento capturar lá os bichos em off Vamos lá Vamos voltar, né? É Deixa eu ir aqui no centro de Pokémon Eu vou colocar o gatão na frente Level 31, 31 Só o Lycanrock, né? Tá no level mais baixo Putz, griga Eu vou meter repelente, cara Vamos lá Não, não é pra cá Que eu já vim Beleza Acabou o repel Eu tô indo pro canto certo mesmo Cara, eu acho que eu tô, né? Vou meter o repelente de novo É, tô sim, tô sim Tô no canto certo Eu vou Vou fazer uma coisa aqui, galera Vou só mostrar algo pra vocês Onde eu do dia Lola Opa Beleza Chegamos aqui em Móvel E é isso aqui, galera Olha só Nessa Nessa hora, meu filho Aqui a gente já encontra Firestone, Thunderstone Waterstone Leafstone Sunstone E Moonstone, né? A venda Então já temos aqui Algumas pedras, né? Evolutivas Eu não vou precisar de nenhum agora, né? No momento Agora sim Vamos seguir Para o nosso objetivo, né? Que eu acho que é o que teremos nesse vídeo Tá difícil isso aqui Vamos lá Vamos subir isso aqui rapidinho, né? No expresso No bondinho expresso E a gente chega aqui, galera Onde vamos enfrentar O... Carinha que eu não sei o nome Temos uma batalha em dupla Eu vou meter o Lycan Rock Em primeiro lugar E o Vicka Volte Não, pô Vicka Volte aqui Eles devem vir com Pokémon de fogo, né? Obviamente Aí veio o Númel E esse golpe serve para esse Esse golpe serve para esse Aí eles vão ganhando experiência, né? Beleza, vencemos Vamos batalhar com mais um aqui Eu esqueci o nome do cara, velho Do Team Magma É o Max? É o Max, se eu não me engano Level 29 para alunar o Lycan Rock Esse golpe aqui é uma porcaria Ele vem de Postiena Eu vou trocar E vem de Zubat agora, né? Eu queria saber também O que vocês acham da Party Se tá legal essa Party aqui E aqui é o... Vamos enfrentar aqui o Max Maxi, Maxi Eu acho que é, né? O Maxi É o Maxi Já acertei Maxi, Maxi O cara tem o Miao de Alola No mínimo ele deve ter aquele Kamerupt dele Ele vem de Zubat agora O cara tá muito fácil Ele vem aqui de Salandite Eu pensei que ele poderia nos surpreender, né? Cara, eu esperava um desafio maior, né? Mas beleza A gente conseguiu vencer o cara aqui Chegou o Arte É, blá 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 Ok, a gente pegou A gente vai ter que levar esse pedaço de meteoro Lá pra casa do Professor Cosmo, né? Se eu não me engano Não é pra cá agora que a gente tem que ir Onde é que é a casa do Professor Cosmo? Que eu não sei mais Ok, galera De volta aqui pra Fall Harbor, né? Fiz toda aquela parada lá E a gente tem que vir pra cá Entregar o... O meteoro, né? Pra o... Vem pra cá, meu filho Pra o Professor Cosmo, né? Entregamos Entregamos Sim Beleza, ele dá o TM27 aqui, né? Que esse TM é o que, cara? Return Ok, né? Me chame de Taylor faz tudo, né? Quem é que entende essa referência aí, hein? Taylor faz tudo É... E agora sim A gente vai Lá pra... Vamos pra cidade lá da Flannery, né? Então vamos pra lá Quando eu chegar lá Eu volto Ok Eu dei um arrudeio muito Desnecessê, né? Mas... É, voltei lá Fiz algumas capturas Lá naquele... No... Emitei alguma coisa Vamos começar aqui Descendo essa... Ladeira aqui, né? E batalhando aqui Com os... Treinadores O cara vem de Baltoy Waterfall Nele Ok Deixa eu ver o que eu encontro pra cá Vamos descer, né? Tem um carinha ali do Team Magma Não sei se a gente vai batalhar com ele Vai Ele vem de Pochiana Level 32 aí Para o... Frog God, né? Tá quase virando um Greninja, né? Level 30 aí Para o Lyka Rock Que eu vou colocar em primeiro lugar, velho Vou batalhar com essa mocinha aqui Aí o Soromisha é pau, né? Vamos meter o gatão Aí vem o Odd Ember nele E agora vem o Zubaloo E eu vou meter o Vicka Volt Ok Ela se registrou, né? Quis se registrar aqui Vamos pra uma batalha em dupla Cara, eu não sei se vai resolver Mas vamos lá, né? Não, não resolveu Fiquei paralisado E... Consegui Vamos lá, né? Vamos descendo isso aqui Tem mais um treinador aqui Esse cara é treinador Tá bom, venci, né? Foi bem fácil Vem um Telo agora Vai lá Vicka Volt Se registrou E esse cara aqui Luta comigo, não Beleza, galera Chegamos aqui Em... Que cidade é essa, velho? Lava the Rage Isso mesmo Chegamos em Lava the Rage E esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Agradeço a você que assistiu Que tá acompanhando essa jornada aqui Do Moon Emerald É... Então Deixe sua avaliação no vídeo Conto com o apoio de vocês Valeu, falou E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau